A partir da próxima segunda-feira estarão abertas inscrições para novos cursos oferecidos pela Casa do Artesão de Jataí. Para nos dar mais informações, vamos conversar com a Soraya Sanches, que é coordenadora da Casa do Artesão. Soraya, esses cursos estão sendo oferecidos aqui pela Casa do Artesão e estão abertos à comunidade. Abertas a toda a comunidade, inclusive crianças, a partir de nove anos também, o de pintura em caixinhas de MDF e decopagem, crianças também podem fazer a partir da idade de nove anos. Esse curso de decopagem inicia na quarta-feira, as inscrições começam na segunda. É necessário trazer o material, caixinha, pincel, nós temos uma relação de material aqui, as pessoas podem pegar a partir do momento que fizer as inscrições. E inicia na quarta-feira, são três aulas, é um curso bem bonitinho, porque dá para fazer uma variedade de caixinhas com papel, para decopagem próprio, com guardanapo também. A oportunidade, inclusive, para as crianças que estão aí nas férias, sem frequentar a escola? Justamente, é uma maneira delas extravasarem um pouco e dar uma imaginação, a criatividade, estimular a criatividade da criança nesse momento. Soraya, e também uma oportunidade para as crianças que estão nas férias escolares, né? É uma oportunidade para saírem de casa e estimular a criatividade delas, porque é um trabalho bem gostoso de fazer, você trabalha com cores, então isso aí prende a atenção da criança e é muito bom para a imaginação dela. E a partir de qual idade pode estar participando? A partir de nove anos de idade já pode estar participando do curso. E assim, eu acho que são poucos em cada aula, né? São cinco no máximo, então as vagas são limitadas. São cinco pessoas para cada aula. E o outro curso, qual será? Nós vamos ter também um curso de bordar da máquina comum, que é uma técnica que está quase que ficando esquecida, né? Principalmente o Richelieu, que quase ninguém faz e nós temos aqui uma professora que tem uma excelente qualidade, experiência de muitos anos, né? Isso ela trouxe, acho que de família, então é uma técnica muito interessante. Quem tem máquina em casa tem que ser a máquina comum, aquela máquina antiga, não essas máquinas novas, agora tem vários pontos, não. Esse tipo de bordado, ele é feito com a máquina comum, aquela que a gente via na casa dos nossos avós, né? E é um bordado muito rico, muito valioso, né? Não é um bordado que você faz, ele vai te gerar uma renda extra boa, bem significativa pelo trabalho e pela beleza dele, pela delicadeza. Soraya, então os interessados podem procurar diretamente aqui a Casa do Artesão? É, diretamente aqui na Casa do Artesão, a partir de segunda-feira agora. As inscrições serão feitas aqui, a lista de material também vai estar aqui. O nosso telefone é 3632-4009 e o endereço é Avenida Brasil, número 610, logo abaixo do posto do JOC, aqui na Avenida Goiás, descendo. Ok, muito obrigada pelas informações, Soraya. Voltamos com você então no estúdio, Léo Carvalho.